Se há desarmonia em teu viver Continue sempre avante Se parece tudo um sofrer Continue sempre avante Não há alegria em teu lar E os desencontros são constantes Mesmo assim tu não podes parar Continue sempre avante Siga com Jesus no caminhar Ele sempre vai adiante Jesus Cristo quer te orientar Continue sempre avante Quando der vontade de parar Continue sempre avante Se te der vontade de chorar Continue sempre avante Um cristão não pode recuar Em Jesus tem a força bastante Com coragem sempre avançar Continue sempre avante Siga com Jesus no caminhar Ele sempre vai adiante Jesus Cristo quer te orientar Continue sempre avançar Continue sempre avante Continue sempre avante Continue sempre avante Continue sempre avante Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau